Crente ligado, isso aqui é de arrepiar até com os cabelos do careca. Misericórdia, meu Deus! Uma fã de Deolane contratou uma bruxa para tirar ela da prisão. Essa mesa linda hoje é para tirar a doutora Deolane da cadeia. Exatamente, ela e a mãe dela. Misericórdia, meu Deus! E agora também está surgindo informações de que Deolane se recusou a participar de um culto no presídio. Houve um culto evangélico dentro do presídio. E a Deolane Bezerra, ao que parece, não participou. Fique até o final, pois isso aqui está muito tenebroso. E já coloque aí os satanás para correr. Sai da frente, satanás! Crente ligado, a associação de Deolane com possessões e magias está tomando uma grande proporção. Quem começou com isso foi o Vicky Vanilla, onde ele comenta em dois vídeos. Ele chega a dizer que ela está com o espírito de Jezabel e também que ela teria uma aliança com uma entidade. Eita, dona Deolane! Rodou, foi, mulher? Rodaste, bichinha, rodaste. Agora a mãe não está mais estourada. A mãe está enjaulada. A senhora, por acaso, não esqueceu de pagar a pombagira, não, né, mulher? Lá dos pactos que a senhora fez lá na Vila Prudente com pombagira, não foi isso, não, né, mulher? Eu acho que não, que a senhora agora está com um negócio de bíblia debaixo do braço, né? A gente pode livrar ela dessa possessão que ela passa por Jezebel. Que esse vídeo chegue, inclusive, na família dela, né? E peço desculpas por qualquer tribulação que eu possa causar, mas eu preciso falar a verdade. Deolane Bezerra está possuída, possessa, e já não é de hoje, pelo espírito de Jezebel. E a possessão é algo muito sutil. A pessoa, às vezes, nem dá qualquer manifestação sobrenatural. É nas atitudes, é nas palavras, é na forma de agir. Jezebel, a rainha dos infernos, ela transforma a mulher num ser depravado, imoral, que cultua a carne acima da divindade, com muita luxúria, com muita vaidade, vaidade extrema, passa todos os limites. A megalomania, a ambição. Então, Jezebel é muito complicado, porque a mulher acaba abrindo portas para essa entidade e ela vai tomando conta do cérebro da mulher. Jezebel caiu porque perseguiu Elias, porque se devotou aos cultos orgiásticos, aos cultos da carne. Mas não para por aí, crente ligado, não foi só ele. Uma bruxa famosa no Brasil também chegou a falar às entidades que acompanham Deolane. Padilha, qual é a pombagira da Deolane? Tem dúvida, nego Eduardo. Essa nega é de Maria Padilha. Decidida, afrontosa, não baixa a cabeça para ninguém, não aceita desaforo, melhor, não leva desaforo para casa. Não só dela, né? Ela tem umas negas também, mais duas negas. São assim, do sangue, e as três Maria, Maria Padilha, Maria Mulambo e Maria Quitéria. São três Maria. E por um detalhe que essa nega quase que ela é do Exu à frente dela, né? Porque ela tem a coisa de ser, como é que se diz, ela é à frente, ela que decide, ela que toma decisão. Ela tem essa coisa de gostar do uísque, né? De tomar ali um negocinho e quase sempre ela toma acompanhada, né? Porque ela pode não ser, não cultuar a religião, mas ela não anda sozinha. Agora se prepare aí, uma fã chegou a contratar a bruxa para libertar Deolane da prisão. Sim, é isso mesmo. Mas antes, veja isso aqui, ocorreu um culto no presídio onde Deolane teria se recusado participar. Como foram as primeiras horas de Deolane Bezerra lá na nova penitenciária? Houve um culto evangélico dentro do presídio e a Deolane Bezerra, ao que parece, não participou. Ela ficou dentro da cela, essa é a novidade do dia a dia dela por lá. Vamos conversar com Wesley Santos, da TV Jornal Caruaru, que vai explicar para a gente esses e outros detalhes da vida de Deolane na cadeia. Bom dia, Wesley! Oi, Dalisson, Dani, muito bom dia para vocês. Bom dia também para você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, a gente lembra que a Deolane permanece presa na unidade prisional feminina na cidade de Boí, que fica a 280 quilômetros da capital pernambucana. E ontem, como você bem citou, houve um culto evangélico, né? Membros ali de um setor de evangelização foram até a unidade prisional e realizaram um momento de oração, um momento de intercessão no pátio da unidade prisional. Esse pátio, ele fica bem próximo à cela onde a Deolane está realmente presa. Ela não saiu da cela, né? Mas deu para ouvir, sim, todo o culto, todo o momento de intercessão que foi realizado. Em seguida, esses missionários deixaram a Bíblia para que os agentes entregassem essa Bíblia à Deolane. Então, a gente lembra também que nós mostramos e falamos aqui na tela do SBT que ontem pela manhã ela tomou café normalmente na unidade prisional, ela pediu uma banana, um copo de suco e também dois copos com água e ela segue na unidade em uma cela separada, reservada das demais detentas. Misericórdia, crente ligado. Muitos dizem que essa mulher é crente, mas pelo visto ela é crente raimundo, tem um pé na igreja e outro no mundo. E da igreja agora, eita culto abençoado, viu meus irmãos? Vou falar uma coisa para vocês, eu tenho um costume tão bom na minha vida de que quando tudo está dando certo, quando estou muito feliz, eu venho agradecer a Deus. A Deolane é santa não é, a Deolane peca demais, a Deolane erra muito toda hora, mas a Deolane é grata e eu acho que é o primeiro passo para que tudo aconteça na nossa vida. Gratidão, né? Eu estou com uma fome grande, viu? Pense, eu não vou negar, eu não gosto de ir para a igreja de bucho cheio, porque me dá sono. O cão atenta, meus amigos. Chega na igreja e fica... Quando é para fazer o que não presta, não dá sono. Agora vai para a igreja orar, falar com Deus para ver se o sono não vem? Quando minha fé se esfriou, acendeu-se a pouco em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu força para prosseguir. Agora crente ligado, preste atenção nisso aqui, Deolane pode ser liberta por trabalho de feitiçaria, se liga nisso. Essa mesa linda hoje é para tirar a doutora Deolane da cadeia, exatamente, ela e a mãe dela. Fui contratada por uma fã da doutora Deolane, ela me pediu para não citar o nome dela, mas ela me autorizou a mostrar nas redes sociais esse trabalho. E vocês vão acompanhar ele no meu Instagram. Gente, o trabalho dentro de uma casa de religião é como um confessionário na igreja. Ele tem que ser sigiloso e de inscrição total. Porém, essa fã, gente, que ama tanto, ela disse, Mãe Michelle, eu confio no teu trabalho e eu quero que a senhora, mais ninguém, realize esse trabalho porque eu tenho certeza que a senhora tem capacidade de resolver. E aqui estou. Eu sei que a doutora Deolane é evangélica, eu respeito a fé dela, como respeito todas as religiões. Mas nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. Se você conhece alguém que precisa de um trabalho como esse, que será feito nessa noite, sexta-feira 13, envia esse vídeo para essa pessoa. Gente, agora eu vou mostrar melhor. Eu mostrei no Rios, né, para vocês. Agora eu vou mostrar a mesa, né. Tudo nessa mesa tem um simbolismo, tá. O simbolismo é o que? A chave que abre a porta, tá. Aqui a gente vai usar hoje o Bará Exu, tá. Que é um Exu que trabalha com as chaves. Olha aqui como tá bonito a guia nele das chaves, tá. Que é o símbolo da abertura das portas, tá. Por que que a gente usa as gaiolas, tá. A gaiola com os cadeados fechados. São sete cadeados que serão abertos. Sete correntes que serão abertas, tá. Eu não vou ensinar o trabalho a ser feito, mas eu vou falar sobre ele, tá. Olha aqui, ó. Chaves, chaves, bebida. Muitas chaves, tá. E um casal de pombo. Não haverá sacralização. Esse casal de pombo será solto vivo, tá. Será solto vivo ao abrir as chaves e ao abrir os cadeados, tá. Lá dentro tem uma boneca representando, né, a pessoa. Lá dentro tem uma boneca representando a pessoa que está presa, tá. Os pombos até derrubaram ela ali, tá. E esses pombos serão libertos, serão soltos, vivos, tá. Então tá aqui o trabalho o Exu Rei, a Pombagira Rainha, né. Que comandam a encruzilhada, né. Que precisam abrir os caminhos. E aqui o Bará Exu. Um Exu que trabalha com a chave, tá. Destrancando portas e destrancando caminhos. Para quem não conhece a religião. Na religião tudo é um simbolismo, tá. Eu faço esse tipo de trabalho, gente, há bastante tempo. Inclusive eu tenho esses trabalhos registrados no meu canal do YouTube. Magia Cigana. E estou hoje aqui iniciando daqui a pouco os meus trabalhos da sexta-feira 13. Tá. Olha que linda a mesa, gente. Foi feita com carinho. Essa fã, né. Me contratou para realizar o trabalho. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui sim para ajudar as pessoas nos seus problemas, né. Eu achei um trabalho desafiador, tá. É um trabalho que é como se fosse, não é só uma contratação de uma cliente. É um trabalho desafiador que eu inicio esses trabalhos na noite de hoje. Daqui a pouco eu vou começar os trabalhos nessa sexta-feira 13. Que é um dia que tem portais abertos. É um dia que a gente consegue uma transmutação maior de energia. Porque é um trabalho que tem que ser muito forte, tá. E possivelmente também. Hoje está chovendo aqui no Rio Grande do Sul, gente. Esse trabalho está sendo feito aqui dentro do terreiro. Mas ele poderia também ter sido feito com a energia da penitenciária mais próxima aqui da minha casa, tá. Dá para fazer dentro do terreiro e dá para fazer na rua. Não estou fazendo na rua porque está chovendo. Mas se houver a necessidade de fazer mais alguns trabalhos, assim farei. E eu vou explicar para vocês um pouquinho da representação aqui, tá. Meu Deus, crente ligado. É uma doideira atrás da outra nessa novela da Deolane Dezerra. Quero agora que você comente aqui o que você acha disso tudo. Deixe aí sua opinião nos comentários. Olá, meus queridos e queridas que acompanham o canal Crente Ligado. É somente eu que estou observando nossa moeda desvalorizar mais a cada mês. O dólar está quase 6 reais. Nesse ritmo é capaz de que em 2025 o dólar chegue até mesmo 10 reais. E se você pensa que isso não afeta em nada a sua vida, eu sinto te dizer que a nossa moeda desvalorizando de tal forma impacta a vida de todos os brasileiros. Em poucas palavras, o preço dos alimentos que já está muito alto vai subir ainda mais. A gasolina que já está um roubo vai ficar ainda mais cara. Se você pensava que as coisas iriam melhorar nesse governo, nos próximos anos precisamos nos preparar para o pior. Daqui a alguns dias vamos chegar ao mercado e ver uma caixa de leite que hoje custa em média 6 reais, custando 15 ou 20 reais. A única coisa que eu posso te dizer para te ajudar nessa situação é que você não precisa ser arrastado para o fundo do poço junto com esse governo. E muitas pessoas que hoje já acordaram para essa situação já estão criando uma nova fonte de renda. Pessoas como o Paulo, a Cláudia e eu já estamos nos preparando para esse cenário. Criando uma fonte de renda em dólar através da internet. Aqui mesmo no Brasil e sem precisar falar inglês. Hoje a internet nos dá essa opção. Se esse cenário fosse há 20 ou 30 anos, estaríamos muito lascados. Se você também quer se preparar para esse cenário e construir uma fonte de renda em dólar, clica no primeiro link aqui da descrição. Eu e o meu time vai te ensinar como ganhar dinheiro em dólar pela internet ainda esse ano. Então eu te espero lá.